Secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul disse em uma live que o Estado deverá começar a vacinar adolescentes a partir de 12 anos. E nós fomos até as ruas da cidade aqui de Três Lagos para saber da população, porque este ainda é um tema que divide opiniões. O que será que o povo está achando? Vacina ou não vacina? Quer ou não quer a criançada, a molecada, a partir de 12 anos, serem vacinadas? A Tati Simon foi para as ruas e ouviu a população. Pois é, Rúdi, Mato Grosso do Sul atingiu nesta semana a marca de 80% de sua população vacinada contra a Covid-19 com pelo menos uma das duas doses. Sabe o que isso significa? Que muito em breve o nosso Estado vai poder começar a vacinar os jovens com menos de 18 anos, aqueles com 12 a 17 anos de idade. A prioridade, de acordo com o Ministério da Saúde, são esses adolescentes com comorbidade. Mas o nosso Estado, inclusive Três Lagoas, já vacina esse público que tenha pelo menos alguma comorbidade prevista no Plano Nacional de Imunização. Aqui em Três Lagoas, Rúdi, são aproximadamente 70 crianças de 12 a 17 anos de idade com comorbidade que já estão sendo vacinados com a vacina da Pfizer. A única aprovada neste momento para este público no país. Muito em breve, toda a população de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidade, será sim vacinada em todo o país. Mato Grosso do Sul desponta como o primeiro possível Estado a começar a vacinar esses jovens. Por isso é que eu vim para as ruas saber da população, saber dos Três Lagoenses, se eles aprovam, se eles levariam seus filhos, seus netos. E se esses jovens com menos de 18 anos também topariam tomar a vacina contra a Covid-19? O que será que a população tem a nos dizer? Vamos ver. O Alessandro não tomou a vacina da Covid ainda porque tem 17 anos. Daqui a pouco vai liberar a vacina para quem tem menos de 18 anos e vai chegar a vez de pessoas como você, que tem 17 anos. Você tomaria ou não tomaria? Lógico que tomaria. Tem que tomar, né? Se prevenir mais. Ficar mais imunizado. Levaria. Independente do fabricante que for disponibilizado, qualquer marca de vacina, a senhora levaria? O senhor levaria, com certeza. Sem medo de alguma reação, levaria? Levaria, com certeza. Sim, permitiria normalmente, até porque nunca... porque dá uma certa imunidade. Mesmo que a criança tenha uma resistência maior ao vírus, ele proporciona uma imunidade. Então, mesmo que seja criança, é bom sempre aumentar a proteção. E aí a minha pergunta é, a senhora como vó, como mãe, levaria os filhos, os netos para tomar a vacina da Covid? Eu não. Eu também não tomei e também não pretendo tomar. E também não levaria os filhos, não levaria os netos? Não. Por quê? Eu acho que tem muito cambalacho. Se você não fez a vacina para a AIDS, para as outras coisas, em pouquíssimo mês, você vai conseguir fazer vacina para poder imunizar uma pessoa? Não, eu não tomaria, não. E também não levaria essas famílias? Também não. E em casa, algum familiar também recusou a vacina? A minha filha tomou, porque o serviço dela exigiu, né? E o meu esposo também tomou. Eu já estou vacinada com meu Deus. Se eu já pegar, eu vou pegar, né? Porque ele consentiu. Mas se eu não pegar, é que ele está me cuidando. A vacinação em crianças a partir dos 12 anos de idade já é uma realidade em mais de 10 países em todo o mundo. Estados Unidos, Canadá, Chile, França e Itália são alguns exemplos. As vacinas utilizadas nesses países são as da Pfizer e a Moderna. O Ministério da Saúde ainda não confirmou qual fabricante será utilizado neste público para quem não tem comorbidades. Por enquanto, crianças de 12 a 17 anos no Brasil com comorbidade recebem a vacina da Pfizer.